Italo Bastos falando de Palmas Tocantins, eu sou o pior Uber que você respeita Acabei de lavar meu cabelo, tá bonitinho, ó, redondinho Esse é o vídeo que iria ao ar na segunda-feira, que eu ia postar na segunda Porém, tá acontecendo tanta coisa que eu achei melhor postar o vídeo hoje Tá, então segunda-feira não vai ter um vídeo novo, o vídeo é esse, ok? Eu sou o pior Uber que você respeita e hoje vamos falar da greve dos caminhoneiros A greve que já durei alguns dias, tem pessoas apoiando, tem pessoas criticando Tem pessoas dizendo que não tá fazendo bem, tem pessoas dizendo que tá fazendo bem Eu particularmente, na minha opinião, eu apoio, eu queria tá lá junto com os caras Eu queria tá lá no meio, eu não fui porque não tem gasolina Não tem gasolina, então fiquei em casa Mas se eu não posso estar lá, se eu não quero estar lá Até porque o sol é quente pra caramba aqui no Tocantins Não tem lugar pra dormir direito lá, tem que dormir no chão ou dentro dos caminhões Eu acho que eu não queria tá lá não Mas eu parei, eu parei, não tô indo trabalhar Eu acho que é isso que a gente tem que fazer A gente tem que parar, parar o nosso trabalho, parar nossos compromissos Em solidariedade aos corajosos caminhoneiros que estão lá, parados no meio do nada Que vão perder a final da Liga dos Campeões hoje Que é hoje a final, eles não vão assistir Ainda bem que eu não tô lá, que eu vou assistir lá na casa do meu irmão daqui a pouco Mas não é isso que eu quero dizer, não é isso que eu quero dizer Eu quero dizer o seguinte Que o mínimo que a gente pode fazer é ficar em casa É não ir trabalhar Eu já tô parado, faz dois dias que eu tô parado Não tô indo trabalhar Parei enquanto tinha gasolina no tanque Tinha um quarto ainda do tanque Que eu parei, vim pra casa, já faz dois dias que eu não saio de casa pra ir trabalhar Até porque eu gosto de ficar em casa sem fazer nada, né Dormir é bom demais Ou, rapaz, passar dois dias só dormindo Porque pra mim, qualquer motivo, pra não sair de casa já é bom, né Ah, o carro tá sujo demais, não vou não Não vou trabalhar hoje não, o carro sujo desse jeito O cliente vai ver, vai achar ruim Aí minha mãe vem e diz, lava o carro e sai Vai lavar e vai trabalhar, aí eu vou Ah, o pneu do carro tá furado, não vai dar pra trabalhar Às vezes nem furou, ó É eu mesmo que murcho pra não poder ir trabalhar Aí minha mãe vem e fala, bota o estepe, vai na borracharia, arruma o pneu e vai trabalhar Aí eu vou Ou seja, se não fosse pela minha mãe, eu não trabalho mesmo não Ficar em casa o dia todinho Dormindo, aí dormir é bom demais Não fazer nada é bom demais Enfim, mas não é isso que eu quero dizer Falando sério agora, gente Falando sério agora sobre essa greve Compre o ingresso do meu show, gente Dia 9 do mês que vem Dia 9 vai ser um sábado, 8 horas da noite Lá no Fernando Montenegro Compre o ingresso do meu show Brincadeira, não é isso que eu queria dizer não Mas compre o ingresso Falando sério de verdade Parabéns aos caminhoneiros Parabéns por ter essa coragem Por ter essa força Tem muita gente criticando aí Mas não tão parando pra pensar Tão dizendo assim Ah, porque vai faltar comida Vai faltar remédio Gente, os caminhoneiros têm família também Que inclusive estão longe da família deles Há muitos dias Às vezes sem conseguir nem falar com os familiares E se vai faltar comida na sua casa Vai faltar nada do caminhoneiro também E ele tem família Com certeza ele também pensou nisso Mas se não for assim Se a gente não parar o Brasil A gente não vai conseguir mudar nada Às vezes precisamos nos sacrificar um pouco Precisamos parar Precisamos sofrer um pouco Pra conseguir as mudanças Eu acho isso Compre o ingresso do meu show Espero que essa greve acabe até lá Acho que vai acabar O governo aqui tem que fazer alguma coisa Não os caminhoneiros Os caminhoneiros estão fazendo a parte deles Estão brigando, estão lutando Foram pra rua, pararam E estão lutando pra coisas melhores É isso que a gente tem que fazer A gente tem que apoiar É a minha opinião Você não precisa concordar comigo Só precisa comprar o ingresso do meu show Do dia 9 do 6, mês que vem Tá bom? E me segue no Instagram Que eu estou sorteando 4 ingressos lá para o show Na última postagem que eu fiz lá no meu perfil Me segue no Instagram Italão Bastos E você vai ver Que eu vou sortear dia 31 4 ingressos É isso aí minha gente Esse foi o vídeo de hoje Se gostou compartilhe Dê sua opinião aqui embaixo O que você acha dessa greve O que você tá achando de tudo isso daí Já tá faltando comida na sua casa Não tem gasolina na rua Não tem as coisas pra fazer O que você acha, hein? Então compartilha Comente Marque seu amigo aí Dê sua opinião Essa é a minha Um abraço Um beijo Não esquece de comprar meu ingresso Ô calor da peste Como é que esses caras conseguem Ficar lá no meio do nada Uma tintura dessa Jesus amado